Bem, nós terminamos agora a reunião da CPMI, ouvimos o Coronel Naime, nós temos um convencimento, os nossos códigos todos, Código Penal e Código Militar, diz que o cidadão preso, na situação onde ele está, tem cinco dias, para que ele tenha todas as informações e saiba o porquê está preso, e na verdade ele tem seis meses e não sabe ainda o porquê. Na cadeia de hierarquia, como querem alguns senadores e deputados, depositar toda uma carga de uma corporação em cima de um homem, a nossa conclusão é que ele é preso político, não há nenhuma razão para desacreditar, vocês acompanharam a comissão, em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele retrocedeu, em nenhum momento ele negou respostas e deu contundências e deu nomes, ainda que não dando nome, ele fez citação do verídico, não dando nomes na tentativa de tirar o corpo fora e colocar pessoas no lugar dele. Quando ele, na verdade, é mandado, é exonerado e começam a fazer ilações sobre férias do indivíduo e tentam ligar as férias dele a Anderson Torres, quer dizer, você depois de um ano de trabalho, você tem férias. Antes disso, você não tem férias, mas aí nós vamos precisar o quê? Convocar o governador do Distrito Federal para saber o que ele combinou com Anderson Torres, porque Anderson Torres tinha um ano de trabalho, ou mais, como ministro, ou como Polícia Federal, não se sabe o que que combinou para que ele pudesse tirar férias. Então, todas essas ilações ele jogou por terra, foi um depoimento significativo, sabe, que derruba narrativas. Nós não podemos é ficar convivendo com uma CPI que tem um fato determinado, com um fato determinado pedido pelo deputado André Fernandes, que é investigar o dia 8, com uma narrativa de quem tomou de assalto a CPI, nem assinou a CPI, cria uma narrativa e qualquer um que vier é criminalizado. O nosso entendimento é que caiu por terra pela terceira vez, pela terceira convocação, eu escutei aqui o depoimento e a entrevista da relatora, ela dizendo que tem muita coisa para vir, porque perguntamos, tem muita quebra, tem muita coisa ainda que está sob segredo, mas que a gente não sabe. Convocação assodada dá nisso, você tem que convocar as pessoas, é quando tiver todas as informações, quando tiver troca de informações, isso faz uma CPI dar certo. Ao contrário disso, é só a narrativa e a conclusão que fica ali, e como eles não teve capacidade de colocar a verdade daquilo que está em quebra de sigilo, e ele ofereceu as quebras de sigilo, e é muito difícil se fazer isso, só se faz isso quando se detém a verdade. Nós estamos completamente convencidos, enquanto oposição, de que ele é preso político. Muito obrigado.